E ontem aconteceu aqui em Três Lagoas a inauguração de uma revendedora de carros elétricos. Você esteve por lá acompanhando o Antônio Luiz? Isso mesmo, Ana. Eu gosto muito de tecnologia. E essa tecnologia, eu vou te dizer, vem pra mudar muita coisa no futuro aqui. No futuro não, que já tá acontecendo. Vamos acompanhar então a reportagem. Nós mudamos o conceito. Eu digo nós, a humanidade. É isso mesmo. Antigamente combustível era o quê? O petróleo, álcool. Agora é energia elétrica. Dá uma olhadinha nisso aqui. Você vai conhecer e está conhecendo um carro elétrico. Olha que coisinha linda aqui. É bonito, é econômico e é elétrico. Estamos aqui com o Yuri Galon. Ele que é diretor da marca BYD do grupo Javiera. Está apresentando esse carro, o carro elétrico BYD aqui pra Três Lagos. Yuri, como é que é tudo isso? Muito bem. Muito obrigado pela recepção. É um prazer estar com vocês aqui. O Três Lagos me faz muito feliz. Eu fui muito bem recebido nessa cidade. Quente, diga-se de passagem. Mas estamos aí com a marca BYD, a número um. Líder absoluto em fabricação de veículos elétricos e híbridos. Então, hoje nós trouxemos a gama completa pra Três Lagos. Está aqui dentro do shopping, pronto pra todo mundo ver, compartilhar, verificar, entender o que é usar um carro elétrico. Há muitas mudanças por aí. Ah, que legal. O carro elétrico já foi, no começo da era do automóvel, lá no século XX, era carro elétrico. E pararam. Por quê? Pois é, naquele momento, por questões de recursos. Para o carro elétrico existir, há um ecossistema que tem que mudar ao redor dele. Só que hoje mudou tudo. Hoje a tecnologia, por exemplo, a BYD é a segunda maior fabricante de baterias do planeta. Ela traz uma bateria com a tecnologia chamada tecnologia Blade. Essa bateria, ela faz parte do chassi do veículo. Ela compõe o chassi pra proteger quem está dirigindo. Então, ela é capaz de evitar que o chassi seja completamente destruído por ela estar ali embaixo dos pés da pessoa que está dirigindo. Isso é diferente. E outra coisa, e a duração? E não aquece mais? E não tem mais esse negócio de você, não, vou carregar hoje, mas não posso carregar, senão vicia a bateria. Então, a tecnologia mudou. Por isso que hoje o carro elétrico é o futuro, inevitavelmente. Daqui pra frente é só elétrico. Eu duvido muito que o mercado possa pensar diferente. Primeiro porque nós temos que ajudar o planeta. Primeiro que a gente tem que pensar numa energia realmente limpa. A gente tem que pensar que os carros não podem mais emitir a quantidade de poluentes que emitem, né? E o grupo Javiera já saltando na frente, já apadrinhou a BYD dentro do nosso grupo, exato, como é caçula do grupo, inclusive, pra que a gente pudesse já começar a mudar esse conceito. Nós precisamos mudar isso dentro das nossas casas. Isso é real. Maravilha. O Três Lagoense já pode, então, adquirir um BYD? Pode adquirir um BYD em segurança. Nós viemos pra cá, já quero deixar dito aqui pro Três Lagoense, vai ter uma concessionária BYD completa, com pós-venda, com assistência técnica, com tudo que ele precisa. Tô aqui com o H. Menon e quero saber dele o que você tá achando do carro elétrico. Olha, eu acho que tudo que é novidade é bom. Eu vejo o carro elétrico com desenvolvimento no Brasil e em todo lugar do mundo. Então, eu não seria nada contra. Pelo contrário, eu acho que quem comprar tá com um carro que não vai consumir combustível, um carro aqui de 300 mil reais lindo, maravilhoso, que o Brasil inteiro vai comprar, porque o carro é lindo e não tem como não comprar. Olha, eu quero convidar você, Três Lagoense, a vir conhecer o futuro que pode estar dentro da sua casa, que pode arrumar os seus investimentos. Então, vem aqui no Shopping Três Lagoas, a minha equipe tá pronta aí te esperando e vai ser um sucesso.